Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu vim mostrar pra vocês, o que eu comprei. Uma penteadeira aqui pro meu quarto, que estava faltando. Lembra que eu falei pra vocês que meu sonho era ter uma penteadeira? Pois então, esse dia chegou, gente. Tinha essa penteadeira aqui na minha cidade mesmo, na Movisarieta, e eu vi que batia com as cores, né, do tom do meu quarto. Ela é um pouquinho, o off-white dela é um pouquinho mais escuro a cor, mas é a mesma tonalidade, gente. E eu super, super amei, porque ela é bem assim, como eu posso dizer pra vocês, ela não é muito infantil, né, gente? Ela é bem assim, madura, pra uma pessoa da minha idade. E ela não é tão pequena, cabe bastante coisinha. Como eu não sou uma maquiadora profissional, pra mim está ótimo, gente. Aqui ela vem com um espelho, vou mostrar ela pra vocês agora. Ela vem com um espelho, né? Aqui tem as luzinhas de LED, aqui tem um botão, ó, onde você aperta e acende todas as luzinhas. E aqui tá a tomada, né, gente? Eu vou ter que colocar uma... um adaptador de tomada ali, porque eu não tenho. E... então ela acende as luzinhas, gente. Fica assim, olha que linda. Aí aqui em cima, né, tem um... um lugarzinho pra colocar as coisas. Aqui é de vidro, ó. É um vidro. Eu nem limpei, gente, ela tá suja ainda e eu vou limpar, vou organizar e vou mostrando pra vocês aqui nesse vídeo mesmo. Aí aqui, ó, tem a gavetinha de cima. Essa gavetinha, gente, vem com divisória, mas a moça me falou que a divisória veio... É... é... veio errada. Então eles vão tá me mandando depois certinha a divisória, mas ela vem com a divisória certinha pra deixar aqui nessa gaveta. Aqui tem quatro, mas quatro gavetas. Então no total ela é cinco gavetas, né? Aí aqui, ó... O puxadorzinho, gente, ó, essa cor aqui, um... dourado, belo e envelhecido. Gostei bastante. É... a mesma cor da luzinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu desligar. Ó, é a mesma cor aqui. Aí então... Achei linda, gente, essa cor. Muito fofa. Aí aqui então tem a primeira gaveta. A gavetinha é bem espaçosa. Gostei bastante, ó. Vem quatro. Dá pra guardar bastante coisinha, né? Eu que não tenho muita maquiagem. Mas já vai dar pra mim guardar minhas coisas. É... aqui vem um banquinho. Ela vem com esse banco. Deixa eu puxar o banco pra vocês verem. Vem com esse banquinho aqui, ó, super fofinho. Um tom, assim, que combina também com a minha cabeceira, né? Que é clarinha, com o meu baú. Ficou praticamente igual. Mais pra frente, se eu quiser mudar o tecido, colocar um daquele ali também dá pra me mandar o senhorzinho ali colocar pra mim. Aí, ó, ela é da mesma cor. O banquinho é da mesma cor. Achei bem bonitinho também, gente. Então essa é a minha penteadeira que eu comprei pro meu quarto, que eu queria mostrar tanto pra vocês. Olha que fofo, gente. Ah, e o pezinho dela também, ó, desse lado tem um pezinho imitando madeira, gente. Muito legal, né? Pra tá limpando também é bem fácil. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei pra mim tá usando aí na penteadeira, né? Pra me decorar. Comprei umas coisinhas também pra me terminar de decorar o quarto. E eu vou mostrar pra vocês. A pretinha. Eu achei muito fofinha, mas eu não vou usar aqui, não. Paguei 3 reais, gente. Olha que fofinha. Muito lindo. Depois eu vou achar um vasinho e vou replantar ela. Pra mim, pô, eu paguei 3 reais numa nova floricultura que abriu aqui na minha cidade. Então eu fui comprar, daí eu quis mostrar pra vocês. Mas o que eu comprei mesmo, gente, eu comprei um kit de pincel. Porque eu não tinha muito pincel pra me tá colocando em cima ali da penteadeira e pra mim usar. Já aproveitando que eu vou ter um espaço pra guardar, então eu comprei esse kitzinho aqui de pincel. Eu achei ele bem bonito, ó. Preto com rose gold em cima. E ele é bem maciozinho, gente, ó. Eu não sei muito me maquiar, mas eu pretendo fazer um curso aí de automaquiagem. Pra mim aprender um pouco se maquiar. Tá? Aí, ó. Aqui eu comprei uns organizadores. Pra mim tá organizando as minhas make dentro das gavetas. Pra não ficar esparramado, né, gente? Aí eu comprei esse organizadorzinho aqui que é compridinho. Que ele é bem legal. Pra guardar as coisas que é mais grande, né? Olha que legal. E eu medi na minha gaveta. Vai caber uma de cada uma dentro daquela gaveta ali. Então, legal que eu trouxe o tamanho certo, né, gente? Aí eu comprei... Cada gaveta eu comprei um joguinho. A última vai ficar só uma cestinha mesmo. Que eu acho que eu pretendo colocar secador, chapinha. Essas coisas. Então, aqui, ó. Vai ser três jogos. Igual das três gavetas. E uma separada. Gente, na grande, gente. Eu paguei cinco reais. Pensa. Cinco reais numa cestinha dessa branca. Olha que linda. Aí eu já aproveitei. Já peguei quatro, né, gente? Porque aqui na minha cidade é bem baratinho. A gente compra na loja do dez. E é super barato. Essa daqui foi três reais, gente. Essa daqui compridinha. Então, eu comprei aqui pra estar organizando a penteadeira. Aí, pra estar colocando os meus pincéis, eu corri atrás de um porta-pincel. Não encontrei. Mas eu encontrei esse cachepô, gente. Que é um arraso. Olha que linda esse jeitinho que ele é. Muito fofo. Na verdade, de colocar flor, né, gente? Mas eu vou usar como porta-pincel. E vai caber muito pincel aqui dentro. E eu nem tenho tanto pincel pra encher esse potinho. Aí, gente, também comprei essa bandeja espelhada rose gold, né? Porque eu quero fazer rose gold aqui. Olha que linda, gente. Muito linda. Eu corri, corri e encontrei essa de 55, gente, na minha cidade. Eu corri, corri, corri. Essas bandejinhas aqui é bem carinha mesmo. Mas eu encontrei essa mais barata, gente. A mais barata foi essa. Porque o resto tava 70, 80, 90. Sério. E até menores que essa. Mas ainda bem que eu encontrei essa. Aí, também, comprei essa kit de almofadas e peseira. Pra mim tá usando aqui na minha cama, gente. Pra dar todo o charme no quarto, gente. Eu peguei essa cor aqui, que é uma cor rosê. Muito linda. É as duas capas de almofada, tá? E a peseira pra tá usando aqui na cama. Agora eu vou pegar todas as minhas maquiagens. Vou organizar. E vou mostrando pra vocês como que vai ficar dentro da minha penteadeira. Gente, na limpeza da penteadeira, eu vou tá usando um álcool mesmo, normal. E a minha papel atuária, tá? Eu vou passar um álcool na limpeirinha. Pra mim tá colocando as coisas no lugar. Pra mim tá colocando as minhas maquiagens. Então, gente. As gavetas vão ficar assim, ó. Com esses organizadores aqui. Pra ficar bem mais fácil na hora da organização. Gente, tinha cestinha dessa cor aqui. Mas, eu queria a branca porque a branca parece mais organização, né? Então, eu vou organizar aqui e vou mostrar pra vocês. O que eu tenho de maquiagem é isso. Coloquei aqui em cima desse lençol pra não sujar minha coxa. Agora eu vou passar um paninho com álcool em tudo. Pra mim tá colocando ali no lugar. Organizando. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo